Boa tarde para você que nos assiste, estamos de volta de longas férias e como vocês podem perceber, mudamos um pouquinho a nossa ótica dos nossos bate-papos. Então, agora passamos o nome da nossa programação para Mais Vida, como vocês podem ver no cenário aqui atrás de mim. Focaliza aí, pessoal. Nosso programa, a partir de hoje, se chamará Mais Vida. E o que significa isso para nós? Que aumentaremos o nosso leque de abordagens, ou seja, de bate-papos com pessoas oriundas de variadas concepções de vida e profissões provavelmente diferenciadas. Bené, meu boa tarde. Meu boa tarde, saudoso. E o nosso querido entrevistado de hoje é o Edgar Fonseca Filho. Vamos falar um pouco da sua história, Edgar, já que Niterói, eu acho que te conhece bem de perto pelo Dijornal. Acho que você é bem conhecido em Niterói. Aliás, na primeira colocação aí que eu vou fazer é o seguinte. Você nasceu em Niterói? Não. Em lugar, boa tarde, bom dia, não sei exatamente. Boa tarde. Boa tarde. É, boa tarde. Estamos ao vivo, né? Não, eu não sei. Eu nasci em Salvador. Eu sou baiano, mas já estou em Niterói há 41 anos. Mas não tem bichinho, nenhum sotaque, nada que dê a perceber. Existe um certo folclore também em relação a isso aí. Nem sempre o televisivo importado é o baiano de Salvador. Não é. Isso é mais para o interior. Esse sotaque. É claro que eu tenho algumas traições. Eu, de vez em quando, falo realidade. Então, tem um é mais aberto. Mas, de um modo geral, quem sai um pouco, quem circula, não tem. E, depois, eu estou há 41 anos no Sul, evidentemente, absorvi outro tipo de sotaque. É uma vida, né? É. Os meus irmãos até falam que eu fiquei meio carioquês. Eu não percebo isso. Não vejo absolutamente nenhuma diferença. Fiquei quase que sem identidade. É diferente. Eu falo, digo assim, eu falo com o cara... Você absorveu tão bem que não dá para perceber. Cara de Brasil, eu não sei exatamente de onde. Porque eu já morei em São Paulo também. Então, tem uma série de consequências desse aprendizado. E quando é que você chegou em Niterói? 75. Ah, quase virando 76. Eu vim trabalhar na Rede Globo, na época. Eu sempre fui ligado à TV, à fonalia. Tenho formação em publicidade também. Aliás, inicialmente, eu era até mais publicitário do que jornalista. Mas sempre joguei com aquilo que a vida me oferecia. Se tinha trabalho para publicitário, fazia. Se tinha para jornalismo, fazia. As consequências vieram, naturalmente, sem que eu fizesse qualquer tipo de esforço. Quando eu vim para Niterói, já foi uma outra consequência. Eu trabalhei no jornal Fluminense, fiz o Caderno Encontro. E aí me ofereceram, que era o que tinha na época, para eu fazer crítica de arte. E eu achava aquilo tão pretencioso, ser crítico de arte. Primeiro, eu achava um absurdo. Primeiro, pela ausência de informação suficiente para ser um crítico. Segundo, porque eu sempre achei a crítica, do ponto de vista duro, um pouco pretenciosa, de um modo geral. Então, eu preferi dizer que eu era um comentarista. Eu preferia comentar sobre as coisas. Fiz algum tempo, mas aí deu certo. Foi dando certo, foi ficando. E eu acabei, inclusive, apresentando alguns artistas daqui de Niterói, em catálogo, em discussão. E eles sempre me imaginavam um homem velho, de barba branca. Então, talvez o que eu seja hoje. Só que eu era um menino, eu tinha 25 anos. Então, o discurso, quer dizer, a forma de escrever, evidentemente, é muito mais maduro hoje. Mas nunca foi muito diferente do que eu sou, não. Aliás, eu mudei pouco em relação a essa... Talvez eu viesse com uma espécie de predestinação. Eu acho que a arte, a cultura, são coisas que fizeram parte da minha vida e vou fazer sempre. Pois é. E hoje, acima de tudo, Edgar, eu queria abordar aqui, não tanto o Edgar profissional, que eu acho que nós, niteroenses, já conhecemos bastante. Da sua competência, do seu bom gosto. Enfim, são muitas virtudes. Ficar enumerando aqui, eu acho que eu tomaria tempo e não deixaria você falar. Então, não é por aí. Eu gostaria de falar sobre o Edgar ser humano. O Edgar que é tão musical, que é tão sensível, e que falou aí agora que não seria um bom crítico de arte, o que eu não concordo, até porque você é uma pessoa muito sensível. E eu acho que a pessoa que é muito sensível tem, sim, toda uma habilidade para fazer isso, e todo um conteúdo interno. Eu não diria nem conteúdo aprendido, não. É um conteúdo sentido, é um conteúdo emocional. E que eu vejo que você tem muito. Há poucos dias, eu li no seu perfil no Facebook uma demonstração de carinho que você escreveu em relação à sua filha mais nova, a Clara. E isso me sensibilizou profundamente. Essa sua maneira de lidar com seus filhos, quer dizer, de ver os filhos e de estar com eles. De viver essa coisa da sensibilidade extremada ao lado deles. E eu gostaria, então, de abordar, Edgar, essa sua veia. Quer dizer, quando é que você se deu conta disso? Acredito que tenha sido na infância. Essa semana até aconteceu um fato interessante. O Facebook, por mais que possa ser censurado em muitas coisas, é uma porta que se abre para o mundo, para mil relações. Com certeza. E eu tive a oportunidade de reencontrar uma namorada. Mas eu digo namorada porque eu tinha nove anos. E foi para quem eu tive o primeiro sofrimento real. Quando ela termina comigo, porque não convinha, porque é a família e tal. E eu fiquei tão desesperado que eu resolvi escrever. E eu fiz quase que uma obra inteira, porque eu fiz música para ela, eu escrevi um livro. E a minha mãe, achando aquilo fantástico, me deu força, encadernou. Então, era um livrinho, que tinha um nome dramático e tal. Mas, de qualquer forma, foi a primeira manifestação literária real. E ela dizia, eu acho que você deve escrever mesmo. Bota para fora que você está sofrendo muito. E você lembra bem do como você pode nomear esse sofrimento que você teve nesse momento? Olha, eu acho que o sofrimento de amor é uma coisa... Ele pode ser diferente circunstancialmente. Épocas. Mais cabelo branco, menos cabelo branco. Mas, na sua essência, ele é mais ou menos igual. Se há uma intensidade, se há realmente... É o que representa, é o instantâneo de uma foto. Naquele momento. Muitas coisas que passaram na minha vida, não têm nenhum significado, mas eu tenho um respeito, como se eu fizesse uma espécie de foto e colocasse na parede cada um desses momentos. Então, essa pessoa foi muito importante para mim. E ela me disse, engraçado que eu tenho um neto, que todas as vezes que ele vem aqui e me entrega um chocolate, eu lembro de você. Olha, eu tenho que fazer uma intervenção. Faça, Benel. É, tem que fazer uma intervenção. Primeiro porque você se referiu à figura materna. Então, a Beth falou dessa pessoa sensível que você é, da sua veia, da sua veia que tem tudo a ver com o nosso programa, porque isso eu chamo de vida, né? Você é mais vida. Mas você remeteu aí à figura da mãe. E parece que sua mãe, ela tinha todo um envolvimento emocional com você. Afinal de contas, além de você ter saído dela, parece que ela observava bem esse filho. Eu vi agora os seus olhos se marejarem e você parece que voltou no tempo e reencontrou realmente essa menina que você conheceu aos nove anos de idade. Isso fez, isso hoje, você a reencontrando no Facebook. Não foi um encontro real, foi um encontro virtual. Qual foi o sentimento? Talvez precisassem fazer uma observação em relação ao tempo. Essa coisa circunstancial ou talvez apenas meramente onírica que é o tempo. O tempo é uma ficção, talvez. Verdade. E no momento em que ela posta, eu posto, é como se eu estivesse ali. Aí me virou ourinho com os olhos muito agitados, entendeu? E aquela coisa. Ela sou uma arquiteta, uma professora universitária. Sim. A gente não se falou esses anos todos. Mas a sensação foi a mesma. Olha. De intimidade, de falar. Quando ela falou o chocolate que meu neto me dá, eu vi a cor da embalagem. Olha, velho. Eu lembrei do sonho de valsa. Olha. Porque eu tinha mania de olhar a vida através do sonho de valsa, porque eu achava que o mundo ficava de uma outra cor. Claro. Era um rosa, um milagre, eu não sei, um magenta, talvez. E acho que essas sensações, elas são boas para a gente guardar. Claro. Entendeu? Eu não tipifico e nem tenho assim a necessidade de talvez separá-las por categorias. Eu acho que não. Eu não tenho absolutamente essa intenção. Apenas acho que é aquela coisa do sentir. Cada um sente de uma forma. Evidentemente, eu estando casado há 41 anos com uma mulher, se eu levar 41 anos casado com alguém, evidentemente, você tem que ter algum tipo de afinidade para ficar ali. Nem que seja um litígio. Com toda certeza. Você tem que ficar ali. É verdade, 41 anos. Porque não é um litígio. Não, nos estamos até muito bem. Claro. Mas, de qualquer forma, eu tive dois casamentos. Tive um casamento muito jovem ainda, menino, porque era responsável. Você falou da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa que estimulou muito essa coisa do artístico. E eu até volto um pouco no tempo achando que, de alguma forma, o casamento toliu tudo isso dela. Ela é uma professora de línguas e tal. E papai, uma pessoa maravilhosa que era papai, mas o modelo de família, aquilo que estava para a época, era um modelo altamente machista. Então, meu pai dizia, se eu tenho tudo, para que você tem que trabalhar? Então, a mamãe não trabalhava mais. Ficou privada, talvez, disso. Então, ela se realizava, talvez, através de nós. Eu digo que não sou apenas de mim, mas de ter uma irmã também. Sim, mas você disse que seu pai introduziu a música na sua vida. É, papai foi uma pessoa, assim, fantástica. Como é que foi isso, da introdução da música na sua vida? Papai foi roubado na sua infância por ter perdido a mãe cedo, pelas consequências de uma madrasta, que não tinha nenhuma maldade naquilo, mas era o formato de família. E ele, junto com o irmão, vai embora muito cedo de casa. Sai do interior da Bahia e vai para Salvador. E se viraram como puderam, cresceram e tal. Então, o papai conseguiu sucesso do ponto de vista profissional, empresarial, muito cedo, até político. Mas, como ele dizia, eu queimei algumas etapas. Não tive a oportunidade de fazer algumas coisas que, nesse momento, eu tinha que estar trabalhando. Então, ele tinha paixão por música e não tinha nenhuma sensibilidade para a música. Ou seja, musicalmente falando, ele gostava do que era bom. Mas, se ele cantasse, era uma coisa difícil de ouvir. Ele não tinha a menor habilidade. Mas, em compensação, ele queria fazer alguma coisa nesse aspecto. Então, um dia, ele chegou um caminhão lá, com uns instrumentos, ele desceu aquilo tudo, piano, acordeon, violina, etc. Ah, legal. E nós perguntamos, rapaz, o que é isso? Não, estou montando uma orquestra aqui. E, naturalmente, como ele era... Isso na casa dele, né? Como ele era sempre uma pessoa extremamente o dono da razão, ele disse, não, eu vou decidir quem toca o quê. Ele perguntou para a gente, você quer tocar isso, quer tocar aquilo. Não. Ele simplesmente disse, você tem cara de quem toca sanfona. Então, ele me deu um acordeon. Ele não me perguntou se eu queria um acordeon, não. Aceitei aquilo ali, eu tinha sete anos, não tinha muito escolhido. Meio papai, quando ele falava, a gente segurava. Aí, aquilo foi, professora duas vezes por semana, escola de música duas vezes por semana. Acabei fazendo direito, tocava direito. Não era uma coisa muito prazerosa, talvez pela ausência da escolha. Mas eu gostava, gostava de tocar com o meu irmão. Nós tínhamos hábitos de juntar um com o outro e acordar o irmão que fazia aniversário, com parabéns pra você. Isso era da nossa família. E seus irmãos aceitaram bem também essa... Também, também, também. Essa situação... É, na realidade, ficamos quatro ali envolvidos naquilo. Embora fôssemos seis, os outros dois eram pequenos demais pra história. Então, crescemos esses quatro, cada um tocando alguma coisa diferente. Mas, quando eu cheguei aos 14 anos, eu fui apresentado ao violão, vi aquilo, me fascinei. Falei, é isso que eu quero. Cheguei em casa e falei, papai, eu não quero estudar mais esse instrumento. Mas como? Todo mundo quer uma oportunidade na vida e você tem, se joga fora. Eu falei, não. Eu não disse que não quero estudar música. Eu disse que não quero estudar esse instrumento. Eu quero tocar outro. Ele disse, ah, sim, sem dúvida. Você quer tocar o quê? Eu falei, eu quero tocar violão. Ele falou, ah, mas isso não vai dar certo. Isso é um instrumento de cachaceiro. E o preconceito disso. Porque, na época, era exatamente isso. Sim, claro. Como ninguém, na minha época, podia se alvorar a ser jogador de futebol. Não podia ser. E nem podia ser artista, cantor. Tanto é que aconteceu um fato interessante. Eu sempre tive muita habilidade para cantar e tocar. Mas, devido à minha formação, a família de classe média alta, papai, uma pessoa bem colocada na vida, o preconceito burguês impedia que nós fôssemos artistas. Eu tenho um primo famoso. Sentávamos de frente um para o outro, ainda meninos, tocavamos violão juntos ali. E ele dizia, eu vou ser famoso. E eu dizia, também não faço questão. Ele se tornou o maior guitarrista do mundo. Ele é o Pepe Gomes. Nossa. É primo e irmão. Só que, para ele, era permitido fazer carreira artista. Para mim, não. Para mim, era um lazer. Era uma coisa que a gente tinha que fazer. Nós tínhamos que ser outra coisa. Nós tínhamos que ter um outro comportamento. E é claro que essa disciplina não deu muito certo com alguém que era bicho solto, como eu disse sempre. Eu sempre fui um bicho solto. Nunca ninguém me pôs qualquer tipo de amargo. Comecei a trabalhar com o papai muito cedo, com 14 anos também. Tinha meu dinheiro. Tinha meu grupo de operários que eu mandava. E que eu não permitia qualquer tipo de influência ou comando. Então, você começou a trabalhar em que? Que área? Meu pai tinha uma indústria metalúrgica. Na realidade, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Ele me levou para a fábrica, fui aprendendo as coisas. Com 14 anos, eu estava dirigindo um grupo. Não era... Tanto é que a minha primeira formação é a administração. Papai queria aquilo. Vai fazer. Eu fui fazer. Fiz. Acabei. Falei, tomo o canudo. Não quero ser isso não. Falei outra coisa. Aí fui estudar publicidade. Falei fazer outras coisas que eu queria. Mas eu cumpri todos os rituais de família. Papai esperava, eu cumpri. Só que eu era um bicho solto. Eu era da noite. Eu gostava da noite. Então, eu tinha vergonha de tocar entre os músicos profissionais. Eu não tinha coragem de me arvorar. Mas eu ia para a noite com meus alunzinhos. E ficava ali. Por quê? Eu dormia cedo para acordar duas da manhã. E duas da manhã eu ia encontrar os músicos. Porque os músicos profissionais da noite na Bahia, duas horas da manhã eles paravam de tocar. Iam para algum lugar onde eles iam comer. E daí um dia eles tocavam por prazer. E eu ia para essa turma. E frequentei essa turma durante uns dois anos. Ali eu ia comer o violão e tal. Aí um dia alguém perguntou. E você aí com esse violão? Está a vida inteira aí? Toca alguma coisa? Eu falei. Se você deixar ele tocar. E tentei tocar. Quando eu comecei a tocar, o cara falou. Você está escondendo o jogo. Você toca. E passei a tocar com ele durante muito tempo. Eu tocava só por prazer. Então eu era da noite. Tinha meus amores noturnos também. Porque sempre tive muito bom gosto para a espécie feminina. Sempre gostei muito. Muito levada. Gosto da fruta. A fruta é boa. Muito levada. Tanto é que me casei e fui pai aos 20 anos. Por ser responsável. Esse começou bem novo. Era por ser responsável. Aquela coisa. Quando o pai dele me perguntou. Mas afinal, o que é que houve? Não me pergunte. Prepare tua filha que já estou pedindo ela em casamento. É o suficiente. Que amor, hein? Que maravilha. Isso é o suficiente. Não, ele era responsável. Ele disse que ele era responsável. Tocava ali. Aconteceu, aconteceu. E mora, tenha casado por amor mesmo. Sim. Não tem a dúvida, não. Sim, você está dizendo que é bicho solto. Ele tinha que fazer as escolhas dele por conta própria. E assumir. Tanto é que tem um fato. Pouca gente sabe disso. Na hora que eu estava entrando na nau da igreja. A minha mãe, muito cúmplice. Virou para mim e falou assim. Você sabe que isso não vai dar certo, né? Era isso que eu ia perguntar. Como é que sua mãe reagiu? Eu falei, bom, mãe, eu não sei. Ela falou, se você quiser desistir. Volta daqui que eu te apoio. Eu falei, não, mãe. Eu não estou fazendo nada forçado. Eu estou casando porque eu gosto dela. Se vai dar errado depois de amanhã, deu errado. Deu errado. Mas eu vou cumprir meu próprio ritual pessoal. Vou fazer o que eu penso. E essa primeira união durou quanto tempo? Cinco anos e meio. São cinco anos e meio de briga. Sei. Meio de briga foi a transição. Eu não saí de vez. Eu fui saindo. Mas você era muito novo também, né? Vinte anos para homem é muito novo. É, mas o interessante é que nesse momento do casamento, você de novo se referiu à sua figura materna. Como se o pai reagiu a você se casar dessa forma? Meu pai foi muito taxativo. Você sabe que tem responsabilidade. Não sabe? Não sei. Está fazendo o que o homem tem que fazer. Não sei. Você não está dizendo. Outra forma. Gente, ele era machista mesmo. Ele falou, olha, eu também não esperava de você outra atitude. Sim. Seja homem. É. Está bom. Combinado. E fomos em frente. Nossa geração era assim, né, Bente? Quando eu me separei, inclusive, eu tive dificuldade de conversar com ele sobre isso. Ele dizia, você já pensou bem? Não vai dar certo. Você tem que tomar conta de tudo. Você... A gente faz por aí da vida. Eu falei, não, papai. Eu não vou fugir. Bom, mas também com tanta gente dizendo que não ia dar certo. É verdade, é. Eu não vou fugir. Alguém disse que daria certo? Acho que nós dois, eu e ela, achávamos que dava. Mas deu durante cinco anos. Eu acho que deu. Eu falava com a minha filha, hoje a mais velha, que está hoje com 45 anos. E eu dizia a ela, encontrei uma pessoa que foi no tempo de adolescência, sua de mamãe. Eu comecei a contar uma série de histórias. Porque a minha maior habilidade é contar histórias. Eu lembro com facilidade das coisas. Então, comecei a contar para ela uma série de coisas. Papai, que acerva interessante. Escreve essas coisas. Eu falei, não tem aonde escrever mais. Eu estou com um livro para sair agora, chamado De Volta à Esquina, que é um livro baseado na minha adolescência. Existia uma esquina e naquela esquina todos os rapazes iam para ali. Porque era próximo de um colégio de freiras, colégio de São José, e que as meninas saíam. E dali era a nossa referência de fazer a corte. Muita mulher junta, olha, dá para escolher bem. Uma nancial fantástica. E dali sempre surgiam histórias. Dali saíram os grupos que iam para Itaparica, para o veraneio. Os grupos que saíam para frequentar à noite os bordéis. A primeira experiência no bordel. Todos esses fatos que aconteceram. Ah, mas então conta para a gente, quando é que foi a idade da primeira experiência sexual? Minha? É. Ah, eu tinha 11. Já que você era bicho solto. Eu tinha 11 anos. 11 anos. É baiano mesmo. Bem precoce, hein? Arretado mesmo. Eu não escolhi muito, não. Arretado. Fomos lá para a terra do meu pai, do meu avô. E aí me pegaram assim no grupo e disseram, vamos embora que hoje vai acontecer uma coisa boa para vocês. Os garotos mais velhos, que eram 14, 15. Fomidade. E eram os cinco para se servir de uma nifomania que tinha no lugar. Coitado. Pulamos o muro de um clube e eu ainda perguntei, depois que acabou, vocês fazem isso sempre? Porque eu na volta, eu não acertava a subir no muro e minhas pernas tremiam muito. Então a gente tinha que pular o muro. O esforço foi muito intenso. E eles fizeram o que quiseram e depois eu fui o último. E de manhã, sei lá o que fizeram, quando eu fui tomar café, meu avô já sabia. Meu avô e minha avó já sabiam. Oh, Deus. Aí meu avô disse assim, olha, você precisa tomar cuidado para escolher melhor, já que você vai, para não ficar doente, hein? É, olha, a doença venera naquela época. Eu agora me lembrei, Bete, ele falando disso, me lembrei de meninos de engenho, né? Exatamente. José Lins do Rego. Parece que eu voltei no livro. Não tive qualquer repressão. Entendi. Nem da minha avó, minha avó postiça, que na realidade é a que casou com o meu avô. Ela riu muito. Falou, vai se acostumando, que você é bonito, disse que você é essa e vai fazer o que você quiser nesse mundo. Edgar, vamos falar agora sobre o seu segundo casamento. e seus filhos, porque você tem uma relação muito bonita com a sua família. São cinco filhos. Como eu acho que as coisas acontecem naturalmente, eu conheci minha mulher lá em Salvador, embora ela seja de Campos. Então, os cinco filhos são do segundo casamento? Não, três do primeiro e dois do segundo. Três do primeiro e dois do segundo. Ela vai passear no momento exatamente que eu tinha me separado ali, assim, meio... Estava atirando. Era um livre atirador. Um dia com um, um dia com o outro e tal. Aquilo era normal. Apareceu uma jovem, terminando o último ano de história, formada em música, muito bonita. Naturalmente, o muito bonita me chamou sempre a atenção. Quando eu comecei a conversar, percebi que era uma pessoa que tinha conteúdo, que era uma pessoa interessante, mas que vinha de uma espécie de sociedade muito mais preconceituosa que a minha, que era a vivência campista. Que era um núcleo de preconceito imenso. E ela disse, está tudo certo com você, exceto uma coisa. Minha família jamais vai aceitar você, você sendo um homem de segunda mão. Eu nunca esqueci essa expressão. Eu sendo um homem de segunda mão, porque eu antes de me casar. Como não existia divórcio nessa época, ela disse, papai, jamais aceitaria que eu não me casasse. Eu falei, bom, vamos tocando aqui e depois a gente resolve isso. Ó, a mesa toda riu. Eu acho que ali temos muitos homens de segunda mão, hein? Pois é. Mas terceira, quinceira. Quando começamos a viajar e tal, eu retirei ela de um grupo de campistas que tinham ido conhecer a Bahia. Retirei do grupo e peguei e viajei com ela 15 dias. Aí eu fiz uma história, óbvio. Aí ficou difícil desatar. Eu vim depois, foi quando eu conheci a Tafona, que hoje em dia frequento, tenho íntima. Apesar dos problemas da natureza? Não, os problemas foram na época. Eu sempre fui muito, como é que eu diria, muito altivo nas minhas afirmações. Até pelo histórico familiar. Decidido. Sempre fui muito afirmativo. Fui lá. De segunda mão, não fui lá. Fui lá, encarei. Mas... Dati está adorando. Mas na época tinha uma história que na ponte, quando eu passasse, um pistoleiro estava me esperando e ia me matar. Que louco. Aí tinha histórias assim. Era uma história. Mas eu também não tinha medo dessas coisas também, não. Aí fui lá. Fui lá, correu de um para cá. Não me aceitaram de início. Eu disse a ela, olha, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro. Você está querendo estudar musicoterapia? Você vai se formar esse ano, você se forma. E eu vou estudar musicoterapia com você. Que maravilha. Resolveu. Aí fizemos vestibular junto, entramos junto na faculdade. Eu no terceiro ano eu larguei. Mas larguei porque eu tinha necessidade de trabalhar. Eu tinha pessoa alimentícia para pagar. Não estava tão solto assim. Ela se formou, ela é musicoterapeuta. E frequentamos até hoje o mesmo grupo. Os colegas da faculdade, somos amigos até hoje. Moramos aqui em Niterói porque todo campista para em Niterói. Dizem que o dinheiro acaba, ele acaba ficando na antiga capital do estado. Mas talvez seja pela similaridade. Niterói tem um pouco também de província que isso acolhe esse interior. Um pouco tem muito, né, Edgar? Não é um pouco, é muito. Eu estou querendo ser muito crítico. Mas eu posso porque eu nasci aqui, fui criada aqui, moro aqui até hoje. Eu posso. Eu agora vou receber um título de cidadão niteroense. E você vai também para a Academia Niteroense. Se ocupar a cadeira... Sete, que era do Luiz Antônio Pimentel. Que maravilha. Olha que responsabilidade. Que privilégio. Meu Deus. Essa história da Academia já estava mais ou menos conversada um tempo. E eu nunca quis exatamente ir nessa direção, porque eu gosto de dar conta daquilo que eu tomo conta. E dar da minha vida pessoal, empresa, jornal. Eu falava, tanto é que eu deixei o Rotary, que fui presidente duas vezes, 18 anos, conselheiro. Eu deixei o Rotary. Porque eu falei, eu não tenho tempo para frequentar. Eu não posso fazer bem essa atividade, não vou fazer. Então eu tinha medo que eu não pudesse ter tempo para a Academia. Mas aí morreu o Luiz Antônio, que era meu amigo. Desde que eu cheguei aqui, que eu era amigo do Luiz Antônio. Era muito amigo, muito amigo também. Olha, o Pimentel era uma coisa maravilhosa. Nós fomos companheiros no Conselho de Ética do Sindicato de Jornalistas. Eu ainda sou diretor do sindicato. Eu ainda mantenho uma vida sindical, que eu acredito no sindicato de outra forma. Não esse sindicato pelego, mas o sindicato do trabalho. Claro. Concordo com você. Eu estou até hoje fazendo, embora... É porque os sindicatos estão uma vergonha. Estão uma vergonha, acompanhando isso de perto. Eu sou associativo, eu acredito em associação. Claro, também. Mas não acredito na coisa do jeito que está aí. Claro. Estou torcendo que acabe, para ser bem verdadeiro. Politicamente, sou inteiramente contra o que está aí. É, porque do jeito que está aí, só se pensa em arrecadação. Não. Eu sou a favor... É tudo pelo ter e nada pelo ser. Exatamente. Me perguntaram, muitas vezes, se eu era um socialista. Eu falei, não sei se conceito é esse. Eu tenho um grau de humanismo. Eu entendo que as coisas estão, são e sempre foram desiguais. Essa minha vivência com meus operários, eu falo sempre isso, é uma vivência muito boa. O que eu pude ali ser um líder entre eles, não permitir que de fora ninguém interferisse. E eu decidia tudo com eles. Só consegui criar um problema dentro da fábrica. Porque o meu grupo era mais bem atendido que os demais grupos. E eu falei, papai, estou fazendo isso para que você tenha a noção de que todos devem ser atendidos da mesma forma. Então, eu criei um núcleo de pessoas que acabei padrinho de muita gente, fui até padrinho de casamento de alguns. Mas isso, eu não entendo essa relação de patrão e empregado da forma que nós temos. É ruim. A forma que nós temos é muito ruim. Pode ser diferente. Mas não precisa ser rotulada de... Todo mundo foi marxista na vida, eu também fui. Era bonito. Podia, né? Podia. Todo intelectual tinha que ser marxista, eu era. Hoje estou suficientemente maduro para dizer, nada disso faz diferença. Eu acho que nós temos que ter posições. E hoje, então, o que você diria, principalmente na atual conjuntura que a gente está vivendo, essa crise desesperada, essa turbulência que o país está passando, quer dizer, como você nomearia isso hoje? Eu diria que, uma vez, me disseram uma coisa bem popular, mas bem interessante. Que a água morna não produz nada. Quando você tem um caldeirão que fica ali naquela água, em banho-maria, vai, não vai, não acontece nada. Então, é preferível, às vezes, botar bastante fogo no caldeirão, que a água transborda e apaga o fogo. Essa ideia é exatamente o que está acontecendo no país hoje. Eu acho que nós precisamos jogar para fora do caldeirão tudo o que está aí. E, de certa forma, a Operação Lava Jato veio para lavar um pouco isso. É, hoje falei isso. Veio para lavar mesmo. Eu acho que muita gente que ainda está no poder vai cair. Não sou a favor, nem tenho bandido de predileção. Também não. Eu quero que caiam todos aqueles que são responsáveis por seus atos. Temos uma cultura, não somos crianças mais, o país não pode aguentar mais do que isso. Fora disso, só uma guerra. E que talvez uma guerra faça os países madurecerem. É, e que nós já estamos vivendo. Eu espero que não. Os dias atuais, não é? Nós já estamos vivendo veladamente, gente. Quantas pessoas morrem. De outra forma, sim. Diariamente. Nós temos diversas guerras. Em todos os segmentos aí. Verdade. Eu moro no 13º andar, com umas quatro de garagem. E todas as noites, eu moro no campo de São Bento, eu ouço tiros. Mas tiro de onde? Eu digo, exatamente, eu não sei de onde eles são. Mas o meu convívio no alto dali é que tem tiros. Então, nós vivemos num estado de guerra, seja de que forma for. De que forma for, claro. Concordo plenamente. É, Bené, a gente já está há três minutos para fechar. Você quer fazer alguma colocação para o Edgar? Não, eu queria que o Edgar nos convidasse para o lançamento, para a posse dele na academia. Para a posse dele na academia. Para a posse dele. E, claro... Não, mesmo que ele não convide. Não. É, eu vou votar lá. É, mas é. E, claro, eu tenho que perguntar. Como é que a sua família vê o Edgar hoje? Essa relação que a Beth fala, que eu não conheço seus filhos, não conheço sua esposa. Como é que a relação com seus filhos e com a sua esposa te impulsionam a ser essa pessoa maravilhosa que você é? Maravilhosa com sua conta, mas... Não, 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 eu posso... Eu acho que na minha nossa idade... Você precisa me conhecer no embate para me achar muito maravilhoso. Não, eu conheci agora um pouco de um jovem que você... Um jovem de 65 anos. Sim, mas você tem muita energia. Mas o menino está aí mais vivo do que nunca. Exatamente, é. O menino está aí dentro mais vivo do que nunca. É energia pura. Os olhos brilham. Velho, o olho não brilha. Já está na hora, já está indo. Ele vai se despedir. Não, eu me sinto velho. Absolutamente. Então, nós temos um menino que vai assumir a academia, que vai assumir a sétima cadeira da academia. E claro que por trás desse, por trás de toda essa energia, existem pessoas que dão uma sustentação. Porque ninguém sozinho consegue se manter com essa vitalidade, com essa jovialidade e com essa vantagem ainda de produzir. Então, fala um pouquinho para a gente. O nome da sua esposa você não falou. Da esposa e dos filhos. Maria Luísa. Maria Luísa. Para quem eu compus, é uma das músicas mais bonitas que eu já compus. Que beleza. Olha, Bete, ficou devendo para a gente o violão e a música da Maria Luísa. Ficou faltando a música da Maria Luísa. Se você chegar em Atafona e pedir, as pessoas conhecem. Que beleza. Entendi. Porque ela herdou do pai dela tudo que era de Atafona. E nós... A casa é franqueada aos demais irmãos dela, que hoje em dia somos todos. E eu continuo na mesma liderança, tanto na minha família quanto na dela. Mantenho essa mesma relação com meus sobrinhos, com meus sobrinhos do lado de cá e do lado de lá. Entendi. E o que eu vi nesse moço foi um líder. Eu não vi um escritor, não vi um cantor, não vi o pai, não vi... Você é um líder. E quem lidera, lidera tudo, meu filho. Não tem jeito. Deus te deu esse presente. Lidera em todos os campos. Então, aproveite, porque isso é mais vida, ó. Tem tudo a ver com o nosso programa. Espero poder cumprir o que o Luís Antônio fez. Então, leve o nosso abraço e o nosso beijo muito carinhoso para Maria Luísa. Para Maria Luísa, claro. Todos os seus filhos. E esperamos que em breve você retorne para falar da sua posse. Ou então, se já tiver muito em cima, que você retorne posteriormente para dar notícias a gente aqui, para a gente colocar como é que foi, como é que isso aconteceu. Como eu vou receber o título de cidadão niteroense, que finalmente reconheceram que eu sou de Niterói... Ai, que ótimo. ...eu vou fazer uma coisa só. Porque eu não resisto a fazer duas festas. Seria um excesso de vaidade que eu não consigo ter tanta. Muito bom. E quando vai ser? Não sei. Aí vai depender deles aí. Ainda não tem uma data. Agora, destrancaram a pauta lá, estão votando. Eu acredito que ninguém vai votar contra mim lá na Câmara. Então, eu acho que vou pegar uma coisa só e fazer uma coisa mais solene num dia só. Pelo menos já fico repleto de solenidade por um bom tempo. Entendi. Quem quer... Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pela oportunidade. Tá? E esperamos poder contar com você outras vezes. E quem sabe com a Maria Luísa, que está na área da musicoterapia. Eu acho muito interessante. Acho um assunto maravilhoso. Provavelmente. Então, o convite está feito. Muito obrigado. Tá bom? E para você que nos assistiu, a nossa despedida, né, Beneta? A nossa despedida. Estamos voltando, tá? Estava com saudade. E até a próxima programação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.